É o Douglas! Levaram a fiação, Douglas! Toda a fiação deste imóvel que fica aqui no Jardim Novo Mundo. Vamos ligar a nossa lousa aqui, porque os bandidos fizeram a festa neste local onde nós estamos. Porque além dessa distribuidora de cosméticos, o Fred, aqui é um terreno muito grande, tem uma construção muito grande. E onde nós estamos é uma área de festas, que é também alugada paralelamente. Olha só o que os bandidos fizeram. Primeira coisa, primeira ocorrência. Levaram toda a fiação, ar-condicionado, lâmpadas, tudo que tinha direito aqui desse salão de eventos. E depois, no passar dos meses, eles acabaram voltando aqui. Já foram oito vezes que eles visitaram este imóvel. Inclusive, aqui ficava uma porta, eles não perdão nem a porta, viu? E essa porta dava acesso a essa distribuidora de cosméticos. A dona, cansada de ter a surpresinha, porque eles pegavam sempre muitos cosméticos, acabou fechando a porta. Os banheiros, eles levavam tudo também, eles não perdoam nada. E a senhora está preocupada com essa situação, porque a cada dia... Ela não quer mostrar o rosto, Fred, porque ela está com receio, mas a cada dia que passa, a situação fica mais grave. É verdade. Todos os dias, quando eu chego aqui, tem surpresas desagradáveis. Eles levam portas, levam pia de banheiro, divisória e assim vai, né? Vai levando tudo. Ó, nós vamos mostrar aqui o balcão. Nesse balcão tinha pia, tinha aqui também uma bancada, tudo em mármore, coisa pesada. Como que eles levavam isso? Pois é. Um vizinho um dia comentou comigo que viu eles levando na cabeça mesmo, né? Só porque levava de uma a uma peça. Só porque, como é muito pesado, eu acredito que às vezes eles chegavam aqui com uma caminhonete, alguma coisa. Porque não dá pra ficar carregando em mãos. Vamos mostrar o telhado, Fred, porque o telhado está novinho. Você não acredita o que eles estavam levando também? As telhas deste salão. Sim, eles levaram várias telhas e o telhado eu já reformei porque estava chovendo e molhando a ferragem, ferrujando. Pra não ter um prejuízo maior, eu reformei o telhado. Agora vamos subir aqui no andar, porque aqui é um sobrado também. Eu vou pedir, ela não quer aparecer? Mostra ali por onde eles andavam. Eles entravam por ali, ó. Ou entram até hoje, né? Nós vamos subir aqui no andar superior deste sobrado, porque aqui ficava um escritório. E eles também fizeram um limpa todinho neste escritório. Vamos aqui mostrar, porque tinha coisa aqui também que eles levaram, inclusive, sujavam até a parede, até o teto, né? Até o teto levaram. As portas daqui de cima e o teto também. Vamos mostrar aqui. Aqui era uma cozinha, né? Inclusive, ela está até reformando novamente essa cozinha e toda a pia, tudo que tinha aí, acabou sendo levado pelos bandidos. Agora aqui, neste salão, onde ficava também um tipo de um escritório, eles levaram também a bancada. Opa, caiu uma coisa por aqui. Uma bancada. A bancada que ficava aqui, ó. Eles levavam tudo. Agora um detalhe, Fred, olha o telhado. Olha aqui o teto. Eles entravam também pelo teto e levavam esse material de madeira. Sim, eles entraram pelo teto, inclusive lá naquele canto tem rastro deles que entravam. E levando tudo, né? Levando até madeira. Aqui ficava uma porta. Ali tinha uma outra porta que eles acabaram levando. E ela, cansada de ficar trocando a porta, colocou essa grade. Sim, porque a grade até era mais rápida para colocar, né? E eu, para evitar que eles continuassem entrando, eu mandei colocar a grade. Vamos mostrar ali do outro lado também, o Santiago. Ali fica aqui a senhora, para ele mostrar os rastros, né? Porque eles subiam, inclusive, no teto. Homem-aranha. Eles quebraram aquela telha para entrar. E como chovendo e molhando aqui dentro, aquela telha já foi colocada agora também. Oito ocorrências registradas na polícia. Oito ocorrências registradas. As demais não foram registradas, né? Eu cansei. Então, eu tenho oito registradas. Ali é o relógio, né? O padrão, de certa forma, que eles também levaram a fiação. Sim, eles levaram a fiação, tentaram tirar aquela distribuidora de energia. Agora, as tomadas, aqui tinha várias tomadas. Você pode olhar que só tem a marca delas, né? Levaram tudo. E o que a senhora espera agora? Porque foi feito o boletim de ocorrência. Há oito meses a senhora vem passando por esse sofrimento. Eu espero um pouco mais de atenção, né? Do setor responsável por isso. Porque eu sou uma cidadã que eu cumpro com as minhas obrigações. Eu pago impostos, inclusive o imóvel, até em dia. E eu preciso que alguém tome providências e me dê essa ajuda. Ok, obrigado pela participação. Aqui, vou deixar ela aqui de lado, né, Fred? E fica essa situação. Ela estava com essa distribuidora de cosméticos no andar inferior. Acabou desistindo do negócio, justamente pelos furtos que estavam acontecendo. Que estavam acontecendo aqui. E agora, tá aí, ó. Toda desconcertada. Porque cada dia que vem aqui, uma surpresa diferente. Pois é, infelizmente, é tão complicado. Isso daqui a pouco, a mulher chega e não tem mais nenhum prédio, né? Tanto que eles estão levando ali. Douglas, obrigado pela sua participação. Douglas volta daqui a pouco conosco.